Tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Tá decepcionando ali, atendi muita gente. E me deram a limousine, cara. Olha isso, alugaram a limousine pra... Que recepção. E aí? A Gabundo dá sorte, hein? A gente esqueceu aqui. É, pô, a estrutura monstra. Primeira vez da gente em Cássia, ele ia ser recebido assim. Obrigado, Cássia. Obrigado a todos os envolvidos. Dia lindo. Salve, salve, galera de Campos, Goitacazes, Rio de Janeiro, ó. O GG tá passando aqui pra agradecer a cada um de vocês. Que no primeiro dia de vendas garantiu o ingresso. E foi uma explosão, o primeiro dia de vendas do baile da Santinha que vai acontecer em setembro. Tô muito feliz. Mais um baile explodido. E isso graças a vocês. E, obviamente, a Deus. Então, eu vim aqui agradecer. Como todo ano. Obrigado, viu? O Gatina vai, vai! Sony joga a mão. Tocina do Flamengo tá aqui. Botando pra cima. E eu já tô... Para as albias, né? Sim. Vai, vai. Tocina do bariceu. Tocina do bariceu. Agora o refrão, chega a mão Joga a mão e diz Me acompanha o seu amigo DJ Tom Várias erradinhas do Contadinho Dubai Várias erradinhas do Contadinho Dubai Várias erradinhas do Contadinho Dubai Eu faço amor Eu canto uma música nova Em uma cidade que eu estou ouvindo pela primeira vez E você já conhece? Não Não, não, não Isso não é normal Eu sou quem me olha como na cabeça Mas não me enxergo Mas não me enxergo Quatro novinhas descendo no chão Como isso que eu não me enxergo Já que vocês sabem E ainda tem ali um letreiro em nome Mas só pra gente Meu coração me enxerga Mas a minha frenosia Chegou em mim, barou Barou Na minha boca Eu já senti Eu posso Beijar o lado De próprio acento Tá sendo pra acabar A banda vai se descer E somos seis deles Dez peitos de rua Eu faço em frente de muito Me abraço com roupa Imagina ser Cadê? A banda vai se descer Não, não, não Quase não Você Até sempre Eu faço em frente de muito Oizado Se descer Pra eu ser Dez peitos de rua Ela Eu já acho que euало Agora Dez peitos de rua Não, não Você dá Não, não Vejo Eu plan overlay a Cê Ei Me上'm immediate Música O nome do ritmo é Olha o brega funk Música 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 Muitíssimo obrigado galera de Cáceres Meu Deus do céu cara Meu Deus tremendo Diva o diaunk Glória Meu Deus do céu Que show Que vibe Que noite Meu Deus É assim que vocês me deixaram Tô bem que sem palavras Obrigado ao prefeito Francis Mari Secretário de Turismo Júnior Trindade Obrigado a todos vocês que voltaram O Festival da Pesca hoje Espero que em breve a gente possa voltar E nos divertir novamente Um beijo do gigante Estou muito feliz e muito grato Que o amor de vocês Fiquem com Deus, Cáceres Mato Grosso